Oi pessoal, meu nome é Douglas. E o meu nome é Raíssa e nós somos barbeiros. E estamos aqui hoje para compartilhar com vocês o que o Instituto Tanahíkma mudou nas nossas vidas. Nós fomos na unidade da Lapa, conhecer a proposta de curso e conhecer a escola e ficamos completamente encantados com tudo que foi nos apresentado. E o que mudou na minha vida foi que eu voltei para o mercado de trabalho, tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis no ramo da barbearia e o principal, hoje nós vemos que é possível sim conciliar trabalho, família com qualidade de vida.